Bem na sequência a presença do Dr. Luiz Fernando Schettino. Eu quero destacar que está sendo realizada nesta semana de 1º a 7º de outubro a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2007. É um evento que acontece anualmente no transcorrer de uma semana onde existem inúmeras atividades programadas não só em Brasília, mas em todo o Brasil. É um número de aproximadamente 10 mil iniciativas que acontecem no Brasil no decorrer desta semana. E isto tudo para se dar a ênfase necessária, como vem sendo debatido nesta comissão, para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação, da comunicação e da informática. Então é uma semana que tem por objetivo apresentar trabalhos, realizar visitas, fazer debates, fazer reflexões. E o Senado Federal, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, desta comissão, colaborando com a divulgação do evento, realiza esta audiência pública. Que além de reunir e debater senadores por algo específico dentro desta Casa, também através dos meios de comunicação do Senado, como a TV Senado, Rádio Senado e os demais meios de comunicação, agência Senado, jornal do Senado, leva estas notícias para todo o Brasil. Então neste momento, inclusive, esta audiência pública está sendo transmitida para o Brasil. E na sequência, haverá certamente a repetição deste conteúdo para todo o Brasil. Então é uma forma do Executivo e do Legislativo, junto com a sociedade, se integrarem neste esforço de independência e de soberania através da ciência e tecnologia. Quero dizer também que no mês de novembro, haverá também a ocasião para comemorarmos também o desenvolvimento da ciência e da tecnologia a favor da paz e do desenvolvimento. Que é uma iniciativa da Unesco, que já aconteceu, inclusive, no ano passado, com uma ênfase bastante grande aqui no Senado. E através desta semana se enfatiza a grande necessidade de termos todo esse desenvolvimento a favor da paz e da justiça. Também quero enfatizar aos convidados e aos senhores senadores e senhoras senadoras, que aqui dentro do Senado também foi aprovada a resolução de autoria da senadora Séris Cessarenco, no sentido de termos aqui dentro do Senado, também espaços e discussões, um ambiente adequado para a discussão da ciência e tecnologia. Ou seja, dentro do próprio Legislativo acontecendo esses eventos. Mas é uma satisfação ter os convidados e todos os demais, e todas as pessoas que participam dessa audiência pública, que tem por objetivo debater políticas e programas relacionados à área de ciência e tecnologia por ocasião da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Feita essa introdução, tenho o grande prazer de convidar o senador Wellington Salgado, amigo, companheiro, para presidir a presente sessão, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Sr. Senador Flávio Almeida, eu queria dizer o seguinte, em matéria de ciência e tecnologia, a presidência tem que ser de V. Exª. Eu queria que V. Exª conduzisse os trabalhos, porque realmente V. Exª tem sido um defensor dessas questões, até mesmo com os trabalhadores da área, que têm dificuldades, e V. Exª sempre, aqui dentro tem senadores específicos para cada área. Nessa área, V. Exª com certeza é mais do que o presidente, teria o maior prazer em participar e deixar a V. Exª. Não, eu quero ficar aqui, o prazer é muito grande. Bom, senador Wellington Salgado, acho que V. Exª foi um batalhador para a criação desta Comissão de Ciência e Tecnologia, vem fazendo um trabalho intenso, né, de audiências públicas e de discussão de legislação. Mas, pelo menos eu começo e depois V. Exª, porque seria um prestigiamento muito grande tê-lo aqui na presidência. Eu só anuncio o convidado também, o doutor Esquitino, que também está aqui presente, que é o doutor Luiz Fernando Esquitino, que já está aqui presente. Seja bem-vindo. Obrigado. O doutor Esquitino é subsecretário da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Estou bem. Passo então com muito prazer... Então eu passo em primeiro lugar a palavra o Dr. Luiz Fernando Esquitino, que é subsecretário da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Vamos combinar o seguinte, que cada expositor terá 15 minutos, aos 14 minutos vai soar uma campainha automaticamente, não é de minha iniciativa, mas é um sistema já automático, mas se houver a necessidade eventualmente de algum tempo a mais, a gente pode providenciar isso também. Só queria perguntar em termos de tecnologia, é possível começar? É possível, Dr. Luiz Fernando Esquitino? Sim, não tem problema. Muito bem. Porque eu quero até destacar que o Ministério da Ciência e Tecnologia está totalmente envolvido com a realização desta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inclusive com reuniões hoje no dia, nesta Semana no Palácio do Planalto, com outros ministérios, uma exposição está sendo feita aqui na esplanada dos ministérios, muito grande e muito interessante, com a participação de muitas pessoas, o que demanda também a presença dos secretários e da estrutura do ministério nesses eventos. Então, mas a gente, nós de qualquer forma agradecemos a presença, porque é muito importante não só para o ministério, para o legislativo, mas principalmente para o Brasil, que a gente tenha assim um encaminhamento nessa área de forma adequada, boa, pensando no futuro do nosso país. Com a palavra então, Dr. Luiz Fernando Esquitino. Meu bom dia a todos e todas. Senador Flávio, agradeço a oportunidade de estar aqui. Senador Wellington, que está assumindo aqui a reunião, a audiência. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer esse espaço, como ontem também teve na Câmara dos Deputados, a discussão sobre o tema de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, eu tenho dito em todas as oportunidades, é o caminho da soberania do Brasil. Ciência e Tecnologia é a capacidade que nós vamos ter de trocar a exportação de navios e navios de minérios, por exportar chips, por exportar valor agregado, por gerar emprego em todos os lugares do país, com qualidade e tecnologia. Senador Flávio, eu queria dizer o seguinte, em matéria de Ciência e Tecnologia, a presidência tem que ser de Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência conduzisse os trabalhos, porque realmente Vossa Excelência tem sido um defensor dessas questões, até mesmo com os trabalhadores da área, que têm dificuldades, e Vossa Excelência sempre, aqui dentro tem senadores específicos para cada área. Nessa área, Vossa Excelência, com certeza, é mais do que o presidente. Eu terei o maior prazer em participar e deixar a Vossa Excelência. Não, eu quero ficar aqui. Um prazer muito grande. Bom, senador Wellington Salgado, acho que Vossa Excelência foi um batalhador para a criação desta Comissão de Ciência e Tecnologia, vem fazendo um trabalho intenso, né, de audiências públicas e de discussão de legislação, mas pelo menos eu começo e depois Vossa Excelência, porque seria um prestigiamento muito grande tê-lo aqui na presidência. Eu só anuncio o convidado...